Novo Chorac Novo Chorac é o de mim No mulher Soqueiros nacionais e internacionais Deveriam frequentar as páginas policiais Abam cada vez milhões a mais Subiu tudo com sujuros, subiu geral Terroristas, fundamentalistas Do seu dojo em capital Dojo em questão Pra que se honrem os compromissos Honrar os compromissos, que compromissos Deixar o povo a vencer de fome frio e seco Honrar os compromissos, que compromissos Deixar o povo a vencer de fome frio e seco O seu salário não aumenta por senão Vai pegar a nação É uma primeira injustiça É uma primeira injustiça Duvidar essa condição É uma primeira injustiça É uma primeira utanha Deixar o povo a vencer de fome frio e seco É uma segunda vermita Não vamos receber É uma primeira injustiça Para que se há Seup глубissada É uma primeira injustiça Eu c partir É uma primeira esqueça Serena volada Legenda Adriana Zanotto